Fala Rapaziada Beleza! Wolfie Kisturevindos a mais um vídeo E bom galera, hoje o Poki ta aqui em casa Oi gente! E o que aconteceu? A gente ta fazendo o almoço, digamos assim E o Poki falou Não, eu sei fazer arroz Falei, sabe? Não precisa pesquisar no google aqui Então eu vou gravar a nossa tentativa de fazer um arroz Quero só ver o que isso vai dar Vai dar bom, vai dar bom Primeira parte, é só fazer isso Siri, como fazer um arroz Será que ela sabe mesmo? Ok, veja só Ela chorra? Como que é? Ela procurou no wikipedia Ah, vamos fazer essa coisa mesmo Ah, pode ser, vai Vamos lá então Então a gente vai preparar as coisas aqui, a galera já volta Vamos lá Poki Queimou a mão? Queimou a mão Vai Poki, corta a cebola vai Tá, onde tem que tá? É na gaveta Vai dar muito merda você cortando a sua cebola, pô Calma Estou falando que você chore vai Eu vou chorar só se eu arrancar meu dedo Vai chorar se eu te agir da cebola Como é que eu abre isso? Eu tô na bete, deixa eu te cortar Você não precisa nem Me cortar o... Tá na bete faz tempo Ai mano, vai dar merda isso mano Meu Deus Mati Ajuda nós Eu não sei nem abrir Nossa velho, esse negócio tá fazendo meu dedo arder velho Minha mão olha toda arrebentada Mano, se a gente morasse sozinho nós ia ser uma bosta hein Poki Mano, eu vou morar com o Luiz aqui Vai? Meu Deus Consegui abrir Primeira parte do tutorial Conseguiu mais ou menos depois Tá indo Vamos devagar Tchau Azeite, tem azeite? Tem Tá bom Quero ver o pó que corta essa cebola Mano, como é que eu corto? Cebola eu não sei Mano, corta a metade dela Nossa velho Tem que tirar os rabinhos antes ó Tem esses rabinhos Aí a Nath sabe fazer... Ela sabe cozinhar já Não, eu preciso cuidar do meu jeito Então faz do seu jeito O arroz pra nada a gente aceita Não dá nada pra nós não Tá Tá e agora Cortei no meio Gabriel vai lavando Alguém tem que ir lavando os ovos O ovos ele rita Tá Como é que eu corto isso? Tá, pera Tipo, quando eu vou cortar Eu corto em rodelinha Acho que eu deveria lavar la mão primeiro É uma bomba né Comer Tipo, lavar a mão Assim Ah, eu vou comer como é que eu corto Vai, aproveita e lavar o arroz Deixa eu lavar a mão primeiro aqui Ó Agora vamos lavar o arroz aqui gente Tutorial completo pra vocês Lavar o arroz né filho Não pode comer sem lugar Como é que eu lavo o arroz? Vai passando logo Vai mexendo ele com a mão O arroz tava caindo ali Não vai cair Por que a gente vai lavar o arroz? Porque você quer comer uma coisa de indústria É legal Não é bom não É digerível Tá gravando? Será? Não sei Tá, tô gravando Não, não tá não Onde eu coloco pra gravar? Meu nome deu assim Wolf Wolf Não tá gravando Não tá gravando Não faz isso, cuidado Eu não sabia Agora tipo, deixa escorrendo Deixa escorrendo É assim Não pode estar fazendo É que eu vejo a minha mãe fazendo, eu não sei É que eu não sei quando a segunda Eu não sei Que no Instagram Galera, pô quem arregou de fazer o arroz Mentira, não arreguei não É porque a Natalia falou que não sabia fazer Mas ela sabe Eu ainda tô tentando Arregou? Não arreguei Fala que arregou Não, arreguei Fala que arreguei Mas eu não arreguei O que vai fazer? A Natália falou assim Não, pô, aqui Você tem que sentar ali e esperar Você sabe como é que é o tutorial de como fazer? Alguma comida Não, presta atenção O tutorial de como fazer alguma comida é o seguinte Tem uma mulher em casa Pegue ela Coloque na frente Na frente do fogão Sente E espere a comida É isso que eu vou dar um ano sem parar Arregou Arreguei Pronto Não